Clube dos Deves versão 2.1, se você tá pensando em ser membro do canal, agora tem um botão aqui embaixo, em algum canto, clica aí, seja membro, e o que você vai ganhar de brinde nesses próximos 4 meses até, não, 4 não, julho, agosto, setembro, 3 meses, é o seguinte, toda quinta-feira, às 6 da noite eu vou estar lá presente, e a gente tem um negócio agora que a gente chama de conselhos do dev, então se você tá precisando de um conselho, quer bater um papo, quer se parecer, quer comparar, compartilhar experiências com alguém mais experiente, e também com os novatos, Cola lá no Clube dos Deves às quinta-feiras, 18 horas no horário do Brasil, às 5 horas pra mim aqui no Canadá por enquanto, e a gente bate um papo lá no Discord, sou eu mesmo e meu time lá pra conversar com vocês, além de todos os membros, certo? Outra coisa que você vai ganhar nessa versão 2.1 do Clube dos Deves são os workshops que a gente começou a fazer, a gente rodou uma versão beta essa semana, eu mesmo apresentei sobre o React, foi bem corrido, mas foi bem legal, e a gente tá trazendo agora o workshop de Android, de React Native, talvez vai rolar um de iOS, e eu tô organizando pra fazer pelo menos dois workshops a cada mês, certo? Onde vai ser um ambiente de interação, mão na massa, pra você aprender e praticar alguma tecnologia, beleza? Então, é isso, se você tá pensando em um lugar pra você compartilhar experiência, fazer network, aprender muito, entrar em contato comigo diretamente, clica no botão seja membro aí, e entra lá no Discord, tem um vídeo também já mostrando, aliás, eu posso botar aqui nesse vídeo, né? Mostrando como você se conectar aí no Discord, valeu? Então, te vejo lá do outro lado.